Você tem queijo em casa? Então faça esse salgadinho perfeito para seu lanche Em um recipiente vamos começar adicionando 500 gramas de farinha de trigo 2 colheres de sopa de açúcar 1 colher de sopa de fermento E 1 colher de chá de sal Vamos misturar tudo isso muito bem Em seguida adicionar 1 ovo E 200 ml de leite morno Vamos misturar tudo isso novamente até começar a se transformar em uma massa Nessa consistência vamos adicionar 2 colheres de sopa bem cheia de manteiga E vamos mexer agora com as mãos Com a massa nessa consistência vamos agora passar um pouco de farinha de trigo em uma bancada E vamos sovar por mais ou menos uns 2 minutos Esse já é o ponto ideal da massa quando estiver bem lisa É só a gente pegar e voltar para o recipiente E vamos deixar descansar de 45 a 1 hora Após esse tempo vamos pegar a nossa massa Aqui para facilitar vou dividir ela ao meio Vamos colocar mais um pouco de farinha de trigo na bancada E vamos começar a abrir essa massa Para facilitar utilize um rolo ou uma garrafa A massa vai ter que ficar assim E agora é só a gente começar a cortar em tiras Aqui estou utilizando mussarela A minha mussarela aqui está em pedaço E vou cortar em pedaços menores Em seguida é só a gente começar a enrolar nossa massa nesse pedaço de mussarela Pessoal se você não quiser que o queijo vaze nada pelas laterais É só você fechar bem essa massa Mas se você preferir o queijo fique bem crocante na hora de fritar É só deixar desse modo Repita o processo com o restante da massa e com o restante do queijo E é só levar para fritar em óleo quente Assim que dourar já está pronto E olha só pessoal como esse salgadinho fica incrível Sinceramente não tem como resistir Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu